O Galileu Gril, um dos restaurantes mais completos aqui de Piracicaba, eu vou te mostrar. Olha que delícia esse buffet de saladas completasso! E agora nesse friozinho a gente tem vontade de comer uma comidinha quente, né? Olha que delícia! Fraldinha, um molho madeira, aquele legumezinho na manteiga, uma delícia! Sempre tem aquele peixinho, olha que gostoso! Um franguinho com bacon e cebolas, olha o camarão, gente! Olha quanto camarão pra você, uma delícia! Escondidinho de carne seca, Lembrando que tem aquela churrasqueira aqui, ó, maravilhosa, completasso pra você! E todos os sábados tem agora feijoada completa! Olha que delícia, gente! Nesse friozinho dá uma vontade danada de comer uma feijoada, não dá? Aqui no Galileu Gril você tem! Então aproveite! Aqui é assim, sempre uma comida maravilhosa, balanceada, completa pra você! Tem o cantinho italiano também com massas deliciosas! E tem, inclusive, ó, comidinha japonesa! Então vem saborear! Prudente de Moraes, 821 Empiracicaba no centro, telefone 3432 9896! Ó, dá água na boca, viu?